Hoje nós te dá trabalho igual livros de matemática Tu não entendeu a tese, mas vai te explicar na prática Meninas trazem currículo, é isso aí te dá trabalho Meninas trazem currículo, o João te dá trabalho Safeiro Vicky DJ em Skype, manda pra safadinhas Senta na piroca, sua gostosa do caralho 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 Meninas, comece a entregar um currículo MC João tá dando trabalho Loirinha cê traz currículo, o que nós te dá trabalho Morena cê traz currículo, o que nós te dá trabalho Senta na piroca, sua gostosa do caralho Senta na piroca, sua gostosa do caralho Loirinha cê traz currículo, o que nós te dá trabalho Creia cê traz currículo, o que nós te dá trabalho Senta na piroca, sua gostosa do caralho Hoje nós te dá trabalho igual livro de matemática Tu não entendeu a tese, nós vai te explicar na prática Meninas traz currículo, é isso aí te dá trabalho Meninas trazem currículo, João te dá trabalho Senta na piroca, sua gostosa do caralho Meninas, comece a entregar um currículo MC João tá dando trabalho Loirinha, cê traz currículo, é isso aí te dá trabalho Morena, cê traz currículo, é isso aí te dá trabalho DJ em Skype, manda pra safadinhas Senta na piroca, sua gostosa do caralho Meninas, cê traz currículo, é isso aí te dá trabalho Meninas, cê traz currículo, é isso aí te dá trabalho Senta na piroca, senta na piroca, sua gostosa do caralho 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 E aí te dá trabalho